Na manhã dessa terça-feira, dia 4 de maio, estamos aqui na Câmara Municipal de Palmas com o vereador Pedro Cardoso, que estará apresentando um projeto de lei que beneficia crianças aqui na nossa capital. Pedro, você pode explicar pra gente a importância desse projeto de lei que beneficiará essas crianças? Sim, claro. Bom dia. Esse projeto hoje tem o intuito de fixar nas creches de Palmas hoje vagas para aquelas crianças que sofrem violências domésticas. A gente não pode, no caso, dizer que vai ter vaga para essas pessoas, para essas crianças, mas sim dar uma prioridade a elas. E hoje o meu projeto de lei tem esse intuito de resguardar elas e dar mais uma credibilidade que quando essas pessoas precisarem dessa vaga, estará lá disposta a elas. Vereador, você também está apresentando requerimentos. Você pode fazer assim um explanar, explanar pra gente a importância dos requerimentos apresentados e também avaliar esses 100 dias de legislatura, para que o senhor iniciou na vida política nessa legislatura? Sim, claro. Nós temos apresentado vários requerimentos no intuito de praças, nas quadras que ainda faltam, que nós entendemos que essas praças são importantes e fundamentais para a sociedade, tanto no lazer quanto na limpeza das quadras públicas também. Os tapas-buracos, os bueiros que na cidade hoje faltam muito, muitos quebrados, a gente tem cobrado bastante nesse sentido. E também requerimentos de algumas pontes que faltam na cidade e, no contexto geral, o que a sociedade tem que trago ao meu gabinete. Então, eu não corro disso. Todas as vezes que eu abro os atendimentos aqui, a sociedade vem, líderes políticos que esteve conosco na campanha e não tem voz maior do que essas pessoas, que é quem está no convívio, no dia a dia, nesses lugares pontuais. Falamos com o vereador Pedro Cardoso, hoje aqui na sessão da Câmara Municipal de Palmas. Falamos com o vereador Pedro Cardoso.